E ainda falando em campanha, eu queria aproveitar ainda o restinho de tempo que a gente tem dentro do quadro de eleições. O pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, já lançou um jingle de campanha se apresentando como segunda opção de voto para os indecisos de Lula e Bolsonaro. Quem conta pra gente é o Bruno Pinheiro. O pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, se antecipou e lançou a letra da música, ou melhor, o dingo da campanha eleitoral, a corrida ao Palácio do Planalto, nas eleições de outubro de 2022. A música foi batizada como forró da virada. Nela, Ciro diz que acredita que vai virar as eleições de 2022. Na letra diz ainda que acredita que os eleitores de Lula e de Bolsonaro estão pensando em Ciro Gomes, mesmo que escondido. Esse resultado, lançamento e adiantamento desse dingo vem após uma pesquisa divulgada que diversos eleitores ainda estão indecisos em quem depositar o voto nas eleições deste ano. Ou estão descontente com a polarização entre Lula e Bolsonaro. Ciro Gomes disse que já está se tornando o cirão da massa e está tirando votos de Lula e de Bolsonaro, que deve sim buscar a reeleição este ano, no mês de outubro. Esse vídeo foi divulgado nas redes sociais, acompanhado de áudio e imagens nas cores verde e amarela. Neles, Ciro Gomes aparece também acompanhado de vários jovens, sendo recebido e conversando com a comunidade. Essas imagens estão no Twitter, no Facebook e no Instagram de Ciro Gomes. E como eu disse, foi intitulada o forró da virada. A gente continua acompanhando o desfecho, como será a repercussão e as próximas músicas que serão lançadas. É claro que sempre após um resultado de pesquisa eleitoral. De Brasília, o Bruno Pinheiro. E aí? Me conta. Eu penso o seguinte, se o PT não boicotasse a candidatura do Ciro Gomes, ele seria a grande preocupação em relação ao presidente Bolsonaro ou aos conservadores ou à direita. O Ciro sempre pretendeu essa coisa, mas acho engraçado esse jingle aí, cirão da massa. Ele fez, acho que até para causar isso mesmo, não é nenhum espanto se ele perceber que alguém está rindo disso. Mas ele tem que diminuir mesmo essas fronteiras. O Ciro tem uma postura muito bélica quando ele está perto das pessoas. Eu me lembro de cenas recentes que ele foi numa feira de agronegócio e parece-me que ele precisa realmente diminuir. Mas a gente vê que o PDT está ainda levantando essa bandeira aí da esquerda e pode ser que surja mesmo como uma nova esquerda aí. Vamos esperar e acompanhar, mas o Ciro tem potencial sim.